Jonas e a Baleia Eu estava dormindo quando Deus falou comigo Jonas, Jonas, acordai Jonas Ide a mim e a grande cidade Rezai para o povo, suas maldades sobrem até mim Ordenei os que se livrem dos pecados Enquanto Deus falava, eu podia ver as fraquezas da cidade Eu não queria ir a Níneve Os habitantes são politeístas Não conhecem o verdadeiro Deus Eles são inimigos de Israel, não me ouvirão Eu não vou até Níneve Eu irei a Jop na costa do grande mar E tomarei um barco na direção oposta Talvez eu possa ficar tão longe de Deus Que ele não me mandará pregar para os pecadores de Níneve Eu não me mandará pregar para os pecadores de Níneve Quem é o capitão do barco? Sou eu Eu gostaria de comprar uma passagem para Tarsis É, você tem sorte Partimos para Tarsis em uma hora Quando a carga estiver a bordo Você pode embarcar agora Parece até que ele está fugindo de alguém Deve ser da mulher Como veem, meus amigos Eu estava fugindo de Deus E pensei que ficando bem no fundo do barco E dormindo Eu poderia me esconder dele Eu vou me esconder Estiquem-se fora! Peguem os remos! Temos que sair disso! O Deus do mar e do vento estafuiou-se conosco! Joguem a carga no mar como um sacrifício ao Deus para que essa tormenta termine! Levanta-te! Invoca teu Deus a lembrar de nós e nos livrar da morte! Que devano nos encontrou e causou tudo isso? Vamos tentar a sorte para sabermos! Quem é você? A que povo pertence? A que Deus você adora? O que você fez? Eu me chamo Jonas, um hebreu! Eu adoro o Deus poderoso que criou o mar e a terra! Eu desobedeci a Deus e estava fugindo, tentando me esconder! O que devemos fazer para acalmar o mar? É por causa do meu pecado que Deus criou essa tormenta! Joguem-me ao mar e a tempestade vai parar! Não! Nós vamos remar até conseguirmos! Segurem os remos bem e firme para sair dessa tormenta! Capitão, não adianta! Deus, perdoai os pecados deste homem! Nós faremos o que ele manda se isso acalmar a tempestade! O mar começou a se acalmar e eu me vi envolto em algas marinhas! Desci às profundezas e me preparei para me afogar! Foi quando um grande peixe que Deus preparou me alcançou e me engoliu! Eu fiquei dentro do grande peixe por três dias e três noites! Eu recei para Deus e pedi o seu perdão! Se eu saísse da barriga do peixe, eu faria o que ele mandasse! Ah, Deus meu, Senhor, tenha piedade de mim! Se eu me livrar desse sofrimento, eu farei o que o Senhor quiser de mim! Jonas, levante-me! Ije a Níneve, a grande cidade! E preguei o arrependimento a nós, como lhe disse antes! Nem preciso dizer que eu comecei minha longa viagem rumo a Níneve! O que você acha deste homem? Eu acho que é culpado. E você? Você me deve dinheiro! Você me deve! O ovo de Nímeve, amém. Eu fui mandado por Nosso Senhor para lhes advertir de que Nímeve será destruída pelas suas maldades. Eu andei pela cidade dizendo a eles que Deus estava zangado porque tinha um pecado contra Ele. Eles deviam se arrepender ou seriam destruídos. Deus não ficaria satisfeito. Eu não acredito. Você só tirou uma coisa. Eu soube que Ele é um profeta mandado por Deus para nos avisar. Mas destruir Nímeve com muralhas de noventa quilômetros e trinta metros de altura... ...e suficientemente largas para que três carroças possam andar sobre elas. Mas Ele disse que seu Deus pode destruir a cidade um dia ou até uma hora. Eu acho que devíamos contar ao rei sobre este homem e suas predições. Sua Majestade vai vê-los, mas sejam breves. Ele está ocupado com assuntos de estado. Então, o que houve? Majestade, achamos que devia saber que há um homem vagando pela cidade pregando o arrependimento. Ele disse que pecamos contra o seu Deus. E por causa disso, nossa grande cidade será destruída em quarenta dias. Caladas! Quem é este homem? Seu primeiro nome é Jonas, Majestade. Ele é chamado de profeta. O profeta hebreu Jonas? O rei israelita Xerobá acreditou na palavra deste homem. Vamos fazer o que Ele diz. E impedir que o seu Deus nos destrua por nossos pecados. É meu decreto que todos em Nínive, vistam roupas de saco e jejuem por um longo período, sem beber nem comer, que parem com todas as maldades e violências. O rei israelita Xerobá acreditou. O rei israelita Xerobá acreditou. O rei israelita Xerobá acreditou. Eu deixei a cidade para assistir a sua destruição pelo fogo e pelas chamas. Eu estava furioso com Deus. Eu tinha profetizado a destruição de Nínive. Eles eram inimigos de Israel e Deus os tinha poupado. Enquanto eu me sentara fora da cidade com a minha fúria, o sol me queimando e o vento quente do deserto soprando sobre mim, uma jaqueira silvestre se abriu, me cobrindo e me refrescando. Eu estava feliz com o presente de Deus. Pensei que Ele estivesse arrependido e quisesse apaziguar a minha ira. Mas no meio da noite os vermes comeram a jaqueira. E o sol quente e o vento do deserto me castigavam. E eu estava zangado outra vez e até desejei morrer. Foi quando Deus falou comigo. Jonas, você se zangou em ver a jaqueira frondosa morrer. Sim, tanto que quis morrer. Você teve pena da jaqueira que você nem plantou, nem fez crescer, que surgiu e pereceu numa mesma noite? Eu não deveria poupar Nínive. Tão grande cidade de 120 mil habitantes, que não distinguem a mão esquerda da direita. e tanto caro. E foi aí que aprendi uma grande lição. Deus ama a todos os seus filhos. Foi aí que ainda divided. Deus até mais 10 mil habitantes, eu estou com muito tempo e dezvou еще. Pois Hold mind, pessoal! Tchau, tchau. Tchau.